Chega de branco na hora do ensaio. Eu sei o quanto é difícil a gente estar lá com o cliente, tentando conversar com ele, saber mais sobre ele, sobre o pet, ser gentil, lidar com o pet, fazer amizade, ver a luz, olhar os outros cães, as outras pessoas que estão em volta e ainda pensar e decidir qual é a pose que você vai fazer com o cachorro, ou seja, qual vai ser ali a composição da sua foto. E é por isso que na aula de hoje eu vou te mostrar cinco poses diferentes que você consegue fazer com qualquer pet em externa e que dão lindas fotos que os clientes amam. Bora lá conferir? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Hora da Fotografia Pet de número 122. Essa aqui que é uma série de aulas onde eu ajudo os fotógrafos iniciantes ou até mais avançados que desejam viver de fotografia pet. Eu sou a Andrea Machado, fotógrafa especializada em pets e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um guia de poses para o ensaio pet. É isso mesmo, eu separei aqui para vocês cinco poses diferentes que vocês conseguem fazer com praticamente qualquer pet, independente do tamanho e dele ser mais agitadinho ou mais calmo. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos e eu falo também para os meus alunos que o que faz um cliente escolher um fotógrafo pet, ou seja, o que faz ele ter esse desejo de fotografar com você e não simplesmente de fazer fotos ele mesmo com o próprio celular, ou seja, o que te diferencia, o que faz talvez ele pagar mais caro para fotografar com você ao invés de fotografar com outra pessoa que cobra mais barato, é justamente o seu olhar, a sua forma de fotografar, o seu estilo na fotografia. Claro que a gente tem uma parte técnica de você saber mexer na câmera, configurar tudo direitinho, fazer ali uma boa luz, de você saber lidar com o pet para você conseguir que ele fique paradinho para você fazer algumas fotos mais posadas, mas tem também uma parte que isso a gente é único de cada um, isso a gente não consegue copiar, que é a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo e de ver os cantinhos diferentes aonde a gente vai fotografar. Cada fotógrafo traz um pouquinho de si, traz um pouquinho do seu olhar e uma coisa que chama muito a atenção dos clientes e talvez um dos principais motivos deles contratarem um fotógrafo profissional é essa habilidade que a gente tem de olhar uma plantinha, uma moitia, um banco, uma coisa que ele vê todo dia, passa desapercebido, mas transformar aquele cantinho normal em uma foto linda. E é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E antes de eu começar aqui a mostrar as poses, eu preciso falar duas coisas para vocês. A primeira é, se o cãozinho estiver super agitado, você vai precisar gastar um pouco a energia dele para fazer algumas das fotos, tá? A gente vai mostrar aqui pose com foto em movimento e aí não chega a ser uma pose, né gente? É mais uma ideia de foto. Mas também algumas poses que o cãozinho precisa estar ali mais calmo, mais tranquilo e mais paradinho. Então é importante você saber gastar essa energia desse pet, seja fazendo uma caminhada mais intensa, jogando bolinha, fazendo alguma brincadeira e você saber observar se esse pet já está ali relaxado o suficiente, sem estar cansado demais para começar as suas fotos. E também, gente, as fotos que eu vou mostrar aqui, elas não estão necessariamente em uma ordem, tá? Você vai avaliar ali conforme o fluxo do ensaio, conforme o pet, para entender em que momento é melhor você fazer cada tipo de foto. Outra coisa que é bem importante comentar é, você não precisa ir para lugares incríveis, maravilhosos, paradisíacos, como campos de flores, praias desertas, para conseguir boas fotos. Claro que um lugar maravilhoso ajuda muito a conseguir boas fotos, mas a gente sabe também que não é toda cidade que tem esses lugares disponíveis, principalmente numa distância aí que seja viável para você, que seja viável para o seu cliente. Então, a ideia aqui é mostrar algumas poses que você consegue fazer em qualquer lugar. Qualquer parque, qualquer praça, qualquer cantinho da sua cidade, você vai conseguir fazer boas fotos. Primeira pose que eu quero mostrar aqui para vocês, então, que não é exatamente uma pose, né? Porque o cãozinho não está parado. É justamente o do cãozinho correndo. Essa é uma foto que os clientes gostam bastante. Cada cãozinho corre de um jeito, mas eles geralmente ficam bem engraçados correndo, né? A maioria dos cães tem os seus trejeitos na hora de correr, e o tutor gosta de ter uma foto registrando isso. E essa é uma boa foto para você fazer, mas no começo do ensaio, que o cãozinho está com bastante energia, e justamente ele precisa gastar um pouquinho dessa energia, tá? Importante aqui dessa foto, Você vai fazer ela num lugar que tenha aí uma área livre, né? E que seja seguro esse cão sair correndo, tá? Pode ser um parque, pode ser uma rua sem saída, ou até uma rua que não seja sem saída, mas que tenha pouco movimento, pode ser uma trilha, vai depender do que você tem disponível aí na sua cidade, na sua região, mas você não vai necessariamente soltar o pet, tá? Quando eu estou fazendo num lugar que é seguro, que não passa carro, e que eu sei que esse pet vai vir correndo até mim, ou até o tutor, né? Quando tem dois tutores, um vai ficar lá com o pet, e o outro vai vir atrás de mim, eu solto o pet e a gente chama para ele vir correndo. Se é um lugar que não é tão seguro assim, ou se é um cãozinho que é mais disperso, que não corre quando o tutor chama, que tem o risco ali dele sair para outro lugar, o tutor vai vir correndo junto com o cão, usando uma guia, e a gente vai apagar esse tutor e essa guia depois no Photoshop, tá? Então, é uma foto que a gente consegue fazer com cachorro grande, com cachorro pequeno, e, claro, se o cão estiver acostumado a ficar solto e correr sozinho, vai ser mais fácil, mas se ele não tiver, isso não impede que você faça a foto, você pode ali fazer do tutor correndo, junto com ele, ao lado dele, segurando a guia, e apagar isso no Photoshop depois, tá? É importante, esse cão vai vir correndo na sua direção, de frente para você, então você precisa escolher um lugar, um local que tenha um fundo bacana, né, que não tenha, não seja muito poluído, não tenha muitas coisas que vão ficar ali atrás do pet, chamando a atenção, e você pode, inclusive, fazer uma variação, igual essa aqui que eu fiz, de você ter os tutores sentados no fundo da foto, e você mesma chamar o cãozinho para ele vir correndo na sua direção. Nesse caso, o cãozinho estava solto, mas era uma rua sem saída, um lugar onde quase não passa ninguém, nem pessoas, nem cachorros, nem nada, e esse é um cãozinho que, quando você pega a bolinha, ele vem correndo para cima de você, sempre, focadíssimo. Então, a gente teve aí essa tranquilidade para fazer essa foto. Segundo tipo de foto que eu sempre gosto de fazer nos meus ensaios, variando o lugar, mas sempre com essa mesma ideia, é o cãozinho sozinho, em cima de alguma coisa. Pode ser uma pedra, pode ser um banco, pode ser uma mureta, enfim, algum elemento que você tenha ali, que você possa colocar esse pet em cima para fotografar. E, gente, não precisa ser uma coisa específica, você pode usar aí a sua criatividade, só lembra sempre de cuidar da segurança, ou seja, tenha certeza que isso não vai quebrar, que isso não possa machucar o cão, de repente ter um prego, enfim, ter um bicho, alguma coisa ali, então dá uma olhadinha antes de sair colocando o cãozinho em cima e de qualquer lugar. E também, se for um lugar que tenha frestas, um banco, tem alguns bancos de madeira que tem umas frestas entre as madeiras, tem ripas de madeira, muito cuidado, porque o pet precisa deitar ali e estar calmo. Se ele tentar levantar, se ele quiser pular, ele pode prender ali a patinha e se machucar. E também tenha sempre o tutor bem pertinho ali do lado, ele tem que estar acessível, o cãozinho tem que estar na distância ali da mão, caso esse cãozinho ameace que vai pular, para o tutor poder segurá-lo, principalmente se for um lugar um pouquinho mais alto, ou um cãozinho que já tem um problema de coluna, ou um probleminha na pata, se você ver que pode, talvez, dar algum problema, não faça essa foto, sempre segurança em primeiro lugar. Mas, quando a gente tem aí uma pedra, um lugarzinho mais baixinho, o tutor está ali do lado, a gente consegue ali com segurança fazer fotos lindas. E o legal desse tipo de foto, é que quando você coloca o pet em cima de algum lugar, ele tem ali a tendência de ficar um pouco mais paradinho, alguns segundos. Então, muitas vezes, o fotógrafo que tem dificuldade de lidar com o pet, essa pode ser uma foto mais fácil para você fazer, tá? Principalmente o tutor estando ali do lado, ele pode estar ali fazendo um carinho, conversando com o pet, o pet está ali relaxado, tranquilo. Se a gente espera um pouquinho, é muito normal o próprio pet já sentar, e depois ele já deitar e relaxar, e aí você pode fazer um, dois, três, já o tutor tirou a mão ali, só desencostou do pet, você faz a foto, e mesmo que o tutor apareça um pouquinho, depois você pode remover no Photoshop. E uma dica que eu dou para você fazer esse tipo de foto, é, quanto mais pertinho você estiver do pet, quanto menor a distância entre vocês, e é claro, quanto mais aberto tiver o seu diafragma, mais você vai ter um fundo desfocado, que é uma coisa aí que todo mundo gosta bastante na fotografia, e também menos vai aparecer do ambiente. Então, é um tipo de foto que você consegue fazer, mesmo num parque, numa praça, que tenha mais gente, que esteja rolando ali mais coisas, que tenha, né, mais elementos no fundo, é mais fácil de você achar um cantinho, um espacinho para fazer essa foto, sem ter que ficar apagando um monte de coisa ali depois no Photoshop. E o terceiro tipo de foto, que eu sempre gosto de fazer nos meus ensaios, é o que eu chamo aqui de um cão na moitinha. Gente, qualquer praça, qualquer parque, até na esquina da tua casa, deve ter aí uma moitinha, um arbusto, uma plantinha, seja como for que você quer chamar. E esse matinho pode dar um lindo efeito na sua foto. Se você souber usar ele da forma correta, se você souber achar um ângulo interessante para fazer essa foto. Não precisa ser nenhum tipo de planta específico, nem nenhum tipo de cor, não precisa ser um super jardim florido, pode ser um matinho mesmo. E isso pode te dar aí fotos incríveis, tanto de meio corpo do pet, ou do pet de rostinho. Uma sugestão que eu dou aqui é, busque plantinhas, matinhos, que fiquem mais próximo da altura do rosto do pet. Muitas vezes a gente tem plantas muito altas, acima do pet, isso não vai dar o resultado que você quer. Também se for uma planta muito baixinha, não vai dar esse tipo de resultado. E também, eu particularmente não gosto muito de plantas pontudas, plantas que tenham muitas, que sejam compridas, assim, pontiagudas, tipo espada de São Jorge. Eu acho que é uma planta que na foto não fica tão fofo, tão aconchegante, vamos dizer assim, quanto uma planta mais redondinha, uma coisa aí mais gordinha, tá? Cuidado sempre, para ver se não tem nenhum espinho na planta, para ver se não tem ali, algum formigueiro, alguma aranha. Então, sempre que você for colocar o pet ali, perto, ou no meio das plantinhas, dá uma olhadinha antes, mas você achando ali, um ângulo certo, ou até brincando um pouco com os ângulos, você vai conseguir, fotos incríveis, e até fotos diferentes, no mesmo lugar. Se você está gostando das dicas, não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda muito, porque faz o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. E também se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho, para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo. Vamos lá então aqui, para a nossa quarta pose, que é o cãozinho apoiado na árvore. Essa também é uma foto que você consegue fazer em qualquer pracinha, em qualquer parquinho, você só precisa encontrar uma árvore que faça esse V, que tenha esse formato, para que o cãozinho fique ali apoiado no meio dos dois troncos. Uma dica importante aqui, é que você escolha uma árvore que seja adequada ao tamanho do pet. Então, se é um cachorro grande, o ideal é que esse V da árvore esteja mais ou menos ali da altura dele, que vai ser muito difícil, se for isso uma árvore alta, o tutor ficar segurando ali 40, 30 quilos no braço para você fotografar, né? Então, quando é um cão maior, quando é um Golden, um Border Collie, enfim, qualquer cachorro de grande porte, eu busco uma árvore que seja alta o bastante, nem alta demais, nem de menos, para que o próprio cão consiga apoiar as patinhas da frente e ficar ali na árvore, o tutor vai ficar só ali atrás, ou se é um cãozinho pequeno, aí você tem mais flexibilidade na altura, porque o tutor vai ficar escondidinho atrás da árvore, segurando o pet ali pelo bumbumzinho, tá? Então, dá para fazer com cachorro grande, dá para fazer com cachorro pequeno, é só uma questão de você achar uma árvore bacana, que tenha um fundo também mais neutro, né? Que não esteja ali com uma luz muito forte, mas é um tipo de foto que você consegue fazer praticamente em qualquer lugar, e os tutores adoram, porque ele nunca imaginou botar o cãozinho dele ali na árvore, é uma foto diferente, que eles sempre curtem muito. E o quinto tipo de foto que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é um retrato do rostinho do pet feito mais de cima para baixo. Esse é um ângulo muito bacana para a gente conseguir ressaltar um pouco mais os olhos do pet, toda a fisionomia, né? Os detalhes do rostinho. E para essa foto ficar legal, tem duas coisinhas bem importantes. A primeira é que o cãozinho não precisa estar olhando para você, você precisa vir por cima dele, não por cima demais, para ele não esticar muito o pescoço, mas também não de menos, para não ficar uma foto frontal, então você vai ter que ver ali de acordo com a lente que você está usando, de acordo com a altura do pet, qual é o melhor ângulo, mas a ideia é você fotografar de cima para baixo, com ele olhando para a câmera, justamente para você conseguir pegar bastante aí esses olhos bem destacados. E outra coisa é que o cãozinho esteja sentado. Por quê? Se o cãozinho deita e você vai fazer essa foto de cima para baixo, acaba que o corpinho dele fica aparecendo ali na foto, não fica uma foto tão interessante, o fato da patinha estar no chão esticado também, acaba cortando muitas vezes a pata, não dá uma foto tão legal quanto se o cão estivesse sentado. Se ele está sentado, você também tem uma distância maior entre os olhos dele, que é onde você vai focar, e o chão, que vai ser o fundo da sua foto. Então, quanto mais alto também for o cão, mais desfocado vai ficar o seu chão. Um cão menorzinho, o seu chão vai desfocar um pouquinho menos, mas só o fato dele estar sentado já ajuda a aumentar essa distância. Então, lembra de sempre fazer essa foto com o cão sentadinho, e de você também conseguir chamar a atenção dele para ele olhar bem certinho da sua câmera, para você conseguir pegar esse olhar expressivo do pet. Me conta aqui nos comentários qual foi a pose que você mais gostou, que você já vai colocar aqui em prática, e também se você quer uma parte 2 desse vídeo, dando dicas agora de poses para o tutor com o pet. Eu convido você também a me seguir nas redes sociais, no Instagram arrobaandreamachado.fotopet e se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho